Combate a violência e a corrupção. Democratas. A vida da gente vem melhorando. Por que a violência só faz aumentar? Por que a corrupção só faz aumentar? O problema é que quase ninguém fica preso. Quem devia dar o exemplo, passa a mão na cabeça e até bate palma pra quem rouba. Qualquer marginal vai achar que pode assaltar, vender drogas, matar e que não vai acontecer nada. O dinheiro perdido com corrupção no Brasil é estimado em 85 bilhões de reais por ano. Qual o custo da violência? Muita dor, tristeza e sofrimento para milhares de famílias. Em uma década, os assassinatos cresceram 65% no Nordeste. A Bahia e o Maranhão são os estados mais violentos. Eu quero um Brasil diferente. Eu quero segurança, eu quero justiça, eu quero paz. Você acha que o governo está combatendo o crime do jeito que o Brasil precisa? Claro que não. Bandido perigoso tem que ir pra cadeia. O Democratas não bate palmas e nem passa a mão na cabeça de corrupto ou de qualquer outro criminoso. Seja ele quem for. Porque contra a corrupção e a violência, só há uma saída. Ação firme de governo, leis mais duras e punição exemplar para os culpados.